Então é isso família, vamos puxar aquele gris daquele jeito Se perdeu nada pro rap, como que você vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai morrer Se perdeu nada pro rap, como que você vai ganhar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar Você não passa da realidade, eu vou passar a visão Nós tamo no Brasil, te mato e fumo um balão Depois então eu entendo que tá te rolando Já que cê tá no seu pescoço, depois te enfoco com seu cordão Sinceramente cês são chagosa, pra mim não sou pistaleiro, é balão Você é o véio, ele o escoteiro Não raciocino com a imaginação Eu imagino no mesmo momento, eu já chego e faço a ação Perdão nada com rap, perdi passagem, perdi amizade Mas ganhei grito e vibe dessa multidão Garça, hoje em school, hoje o pai tá full Garça, só funciona no Kung Fu A rima é linda Ei, Vingadores, quem ganhou foi Liga da Justiça Ah, não vai voltar e eu diga assim Bonezinho do seu Madruga e papinho de Augustin É que eu acho que ele é MC Mas é uma fraude, é aquele ditado Se não é decorada, não é um round Eu acho por isso que eu faço assim Ele vem com decorada e acha que ganha de mim Então se liga meu parceiro, cê perde em primeira instância Se não é decorada, é um round Se não é ruim, não é o França Não é pra trocar, é o que quer abrir Nossa! Vai essa Madruga, porra! Tem pra trocar, se pôr no seu lugar Calma em meu França, você nunca vai me ganhar Você falou que não tem a manha Você tá no cartão do Lula só no bolso a picanha? Ei! Ei! Ai, caralho! Ei! Ei! Não pera pra volta, mano Pera aí, papá É apresentador, ainda não aprendeu a contar, caralho Não passa! Tá tirando? Caralho! Hoje eu vou matar no Free Nas minhas contas vai morrer Mais dois MC Se prepara aí e faça suas apostas Quero ver o que cê tem pra mim Entrega de resposta Eu podia mandar a mesma coisa Só que cês dois sempre são Zé Hoje vou sair de Londrina Com pé na bunda, vou morar em Cambé Cês já sabem qual que é a fita Quem é sujeito homem, quem é Zé? Eu ia falar que é matar dois MC Mas MC, cês dois não é Você provou ser um fracasso Por isso que agora eu quero você A bateria já vem na vibe, cuzão Porque hoje eu vou matar logo você Eu fui lá no protesto Se liga, ô meu parceiro Não pisa na formiga Se cê teme o formigão Você é fake, é tipo WWE Mas a Lulia é rima brava Eu sou tipo UFC E vai me ganhar na sua batida Você só grita alto Mas pra mim é só latido Que desperdício escutar essa merda Lulia escrito lá no céu Porque morreu e já não habita mais na terra Pode gritar, não fica nem com dó Porque esses caras já assumiu que é o B.O. Ramonha cê falou Mas eu manjo Lulia tá no céu Pode me chamar de anjo Eu sou anjo A Lulia tá no céu Eu admiro a sua vata Alô? Alguém ligar pro SUS Fita na sua frente Eu sou Jesus Se você não me chamar de anjo Vou levantar Aqui é a ressurreição Você já tá no erro Porque não deixou a mina rimar E se não falou nada Você só veio blefar Então é desse jeito Você não teve sorte Pra agradar a plateia Hoje eu trago sua morte Não, não Você se explica muito Pra quem tem razão Você não encaixou no bicho Quem encaixou foi um avião Opa Demorou Demorou meu mano Eu dei uma travada Só que agora eu não vou desmerecer Eu vim de muito longe Pra perder pra um bosta igual você Certo? Agora eu vou explicando Que essa aqui quer dar a parada Cê achou que era muito bom Mas só que não mandou uma levada Não pode crer, nossa Que cara nervoso Seu lado mau Seu tá ligado Meu lado é mais tenebroso Se é que tem que ver Se é louco então Melhor do mal é o seu a luz Sua sua escuridão Cala a boca Porque você nem tem levada Cê não vem de onde ele veio Cê não saiu da privada Cê tá entendendo, parça Vai tomar no cu Um refrão Sou bicho do bicho papão Cala a boca Eu vou te amassar Cê é um gosta Cê veio pros porquê Então eu vi pelas respostas Cê tá entendendo, parça Vem bater de frente Você é fraco Cê não é competente Quebrei seus dedos Cê não entendeu Porque eu joguei outra proposta Pra quem entendeu tudo Não precisa já nessa resposta Entende? Por isso que aqui não é seu cuzão Tá pagando de pau Mas nunca achei cê tão bom Você falou sua proposta Mas não encaixou no beat Vem negociar Que eu sou o lobo de Wall Street Cê tá entendendo, parça Que eu tô na street Você é muito fraco Sai daqui Não tem reiki Ele é o lobo de Wall Street Então fazemos assim Se ele faliu o prédio Por que que cê não prende pra mim? O bicho não sabe como o que você conseguiu Hoje cê tomou o pão Na vida real e no pão E eu contei com todo mundo Quando eu colei a primeira Ele não entendeu Pois fez besteira Quando era criança Já colava a quinta de brincadeira Transformei aqui meu ringue Em plena segunda-feira Porque cê tá afobado E não entendi Só consome Se tivesse aqui Cê ia morder o microfone Calma Cê sabe que é uma palhinha Mas não fica afobado Eu te ganho aqui na calminha Cala a boca Tá entendendo Que cê nem é da favela Não mordo o microfone Mas eu mordo as suas ideias Cê tá entendendo, parça Que aqui eu demonstro Você é um chuaua O pig é um monstro Mano, é um monstro Mano, a diferença É que eu vim pra ser diferente Mano, essa rima Aqui não é prepotente Já que é Michael Jackson Eu sou mais Mac Miller Você que já tá morto Vai dançar um filme thriller Não, não, não Porque inusualmente Você é um Michael Jackson Tá andando pra trás Pensando que tá pra frente DJ Premier Cê tá acabado Sou o Willy Wonka Pra apanhar de mim Cê tá com o bilhete premiada Com essa voz desafinada Então logo me entende Sua cima balinada No máximo Fifi te sente Sabe qual que é a fita Meu parceiro Seu otário Só cima não vale nem 50 centavos Mano, no favor Aê, sinceramente, parceiro Só que aí não dá liga Eu tô no mar morto Só que eu mesmo vou e gera vida Aê, sinceramente Essa é que é a batida Através das minhas linhas A verdade é contida Você não gera vida Então pega a sua visão Mulher, diga pra ele Sem útero, sem opinião Tá ligado Hoje você morre E você morre E eu te guido Com sapato Meu, eu sou esquisito Então se ponha Essa é a parada Eu sou o lixo Eu se vivo de adubo Você pra nada Tá ligado Que nessa filha Eu sou mais eficaz Sou papel racional Pra mostrar pra esses cus Como é que faz Qual foi? Gordão, tá emocionado Pra ver seu fim Tava entrando em abriste Nem se falta de apanhar pra mim Porque aqui você fez feio Fica de boa Envio que esse eu parto no meio Vai, os cara que tá aqui Me bateu mais de uma vez Na sua caminhada inteira Foi tudo que você não fez Chega assim Porque eu tô preparado Suta nunca que eu peido Pra ninguém Eu entrei na sua casa Eu te dei um cacete Roubei a sua coca E midei no seu tapete O bagulho voltou É o gordão do vale azul É tipo assim No peito pra ninguém Porém na pressa Que não pega nada Mijou no seu tapete Porém cagou nas palavras Eu amo Você me fez feio Você quer lutar por mim Eu te mato Eu me lembro Assim, então Assim, então Ó, ó Cê quer zoar Cê quer peitar Cê quer falar Só não reclama Tá com medo do travoto Mijão Mijou na cama Então o travoto pra você Hoje é o bicho papão Hoje cês vão ver Dois MC aqui já Eu sou tipo esteira Cê tá ficando pra trás Pra correr atrás de mim Cê vai ter que me pegar Dois MC não dá pra batalhar Você é esteira Hoje é ruela Por isso que no máximo Sua correria é em cima dela Cê não tá na rua Em viveco de biela Se precisar eu pego E mato cê na capela Falou que vai me matar Isso é um convite Nem se você treinar a semana inteira No crossfit Tá achando que é quem? Vem aqui pra rimar meu filho Mas rima bem Vai tomar no cu Parceiro Volta lá Pra zona sul Você falou que eu sou Leste Então eu sou Leste Ó meu parça Ó meu parça Ó meu parça Vem e manda rima Se você tomar no cu Mas a gente não vê É assim irmão Se você não manda rima Você para no caixão Tá Ó por isso que eu mando um papo Não aguanta mula Então compra um cavalo Ó Cê mancada Cê só dá é ré Pra mim Mangalaga Cê só panga Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe 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 Se prepara pra arena Meu mano Vim pra rimar Breche nesse palco Hoje eu vim pra assimilar Nós é a resistência Nós não pato por hipope A diferença nós honra Gritando hip hop É fácil gritar É fácil até fazer gesto Falar que é correria A resistência Nem tava no protesto Vai se fuder Cê tá na arena irmão Então hoje o César Para na boca do leão Mas eu tava com você Só sabe que eu arregaço Eu desci foi pra arena Não esqueci os meus pedaços Sabe E agora truta Que eu vou falar no fim Dos seus pedaços Agora eu já vou destruir Não explopado não tio Sabe que já compreendo O corre que eu fiz na rua Não é esquecido E vira lenda Você passa e o gói É um leão e contagia Sou brasileiro Eu mato um leão por dia Não é esquecimento Sabe o que eu acho melhor? Na sua boca passa cimento Aê Se cale Não, fica à vontade Agora no freestyle Eu posso a vez pra esse cara Começou falando besteira Minha boca fechou de cimento Minhas rimas é britadeira Não, fica a vontade de cimento Vai ter que ter essa coisa E você vai pagar um pau Bolsonaro é sua atitude Mas sai de boa chapa Você falhou na virtude Mas vamos fazer assim Vamos deixar mais cabuloso Ele voa cocaína com a fada Eu faço verso fabuloso Não é pra barulho Então deixa eu te explicar Fecha do culo Olha lá no fundo do bar Tá ligado mano Né no sapatinho Você é o povo Na quebrada É o Zé Polvinho É o Zé Polvinho E tá ligado Desse jeito É o Zé Polvinho Que tá nesse bar Com o plano O velho barreiro Que seu pai vai matar Vai tá ligado Esse cara Fala de Bolsonaro Como se fosse o Escobar Já mais mil Fruta Se liga Sem neurose É o pai Que se matou Com o velho barreiro Que morreu de cirrose Se é que vai vencer No camarada Tu não entende Porque tua mente tá privada Só que minha história É diferente Ô moleque É o pai que abandonou É o menino que fez rap Eu fui Leone Piso no teu ombigo Fumando charuto Porque eu tô prendendo o demônio Igual o Naruto Então me ganhou Cê viu uma dose Como os dois vão ser a sombra Hoje não ganha Nem se fazer um salto Cone da sombra Nem precisa mais Cone da sombra Hoje eu vim pra te explicar Tô no pique Dragon Ball E vai ser Kamehameha Se eu bebo cana Junta o Goku Gohunt E mata Genkidama Se tá no pique da Golboa Então não pega nada Se é Goku Pega meu Benjuti só Ninguém entende nada E acha que faz rap Esse é o nego drama Então pega o Goku Toma o rap A Genkidama E é por isso que você tá carregando rap a bolsa É a final dos anime Mas se liga a chapa Que eu jogo no hard Pode vir um monstro Do lago nessa Eu joguei Resident Evil Hoje à tarde Não tá entendendo Camarada Tua mente tá despreparada Quero barulho Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do Goz Goz Vem com não é pra confirmar Goz Goz Melin É isso família Boa campeão Aê família Muito barulho Pro Melin Semifinalista Aê ó Melin e o Raul Quebraram tudo